O mercado de assessoria de investimento cresceu muito nos últimos anos e esse mesmo mercado tem passado por profundas transformações nos últimos meses e nos últimos anos. E por falar em transformações, a gente está prestes a vivenciar uma nova resolução entrando em vigor da CVM que deve mudar profundamente o mercado de assessoria, as atribuições dos assessores, regime de contratação, etc. E tantas coisas. No vídeo de hoje, eu quero bater um papo com o Alfredo Sequeira, que ele é conselheiro, porta-vaz da Associação Ais Livres. Alfredo, dá um salve aí para a galera. Oi, pessoal. Oi, Tiago. Muitíssimo obrigado por estar aqui no seu canal de novo. Sou seu fã, cara. Legal. Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. Espero que a gente possa bater um papo muito legal. A conversa que eu quero ter com o Alfredo hoje é, primeiro, trazer um pouco aí do histórico dele. O Alfredo, como eu falei, ele é conselheiro, porta-voz de uma associação que fez um trabalho brilhante para a redução da taxa CVM. Que, aliás, o dia que a gente está gravando é o dia de pagamento, né? É amanhã? É amanhã? Ah, legal. Enfim, fez um trabalho brilhante para isso. Também atuou muito fortemente junto ao próprio Congresso Nacional, junto à CVM, para que muitas coisas mudassem. Nós gravamos, Alfredo, aqui nesse canal, muitas coisas, talvez há uns dois, três anos, quando a gente falava sobre os pleitos que a associação tinha, né? E muitos dos pleitos que estão lá nesse vídeo, eles foram realizados com a nova resolução. Então, parabéns pelo teu trabalho aí, pelo trabalho da associação. É a associação da qual eu faço parte, e eu vejo o quanto vocês lutam, de fato, para representar os assessores. Vou te apresentar rapidamente, a gente já passa a bola. Como eu estava falando, o Alfredo é fundador, conselheiro, porta-voz da associação, mas não só isso. O Alfredo tem 30 anos de mercado financeiro, ele é assessor de investimentos desde quando ninguém nem sonhava com esse negócio chamado assessor de investimentos. E mais, uma das mudanças que nós teremos a partir dessa nova resolução, que ele pretende falar aqui para a gente, é a possibilidade do assessor de investimentos ser multiplataforma. O que isso significa? O mesmo assessor representar várias instituições. E olha, mesmo com a regulação antiga, dentro da resolução, o escritório do Alfredo sempre trabalhou com esse processo de multiplataforma, então, acho que tem muita coisa para ele compartilhar, porque, além dele falar o que vai acontecer, você vai poder compartilhar a experiência dele. Agora sim, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Vamos ver o que a gente consegue contribuir para a nossa turma aqui, Alfredo. Obrigado a você, Tiago. Obrigado pela oportunidade. A gente acompanha o seu canal, não só eu, como a grande maioria dos assessores de investimentos que eu conheço acompanham o seu canal. E muitos deles são assessores de investimentos graças a T2 Educação. É uma empresa que ajuda bastante, não só os assessores, mas eu sei que você trabalha no setor bancário também. É fantástico o trabalho de educação que você faz. Se tem uma coisa que o Brasil precisa ter, é a educação. E se tem uma coisa que o Brasil precisa ter mais ainda, é a educação financeira. Então, parabéns pelo trabalho aí. Eu preparei aqui para vocês uma apresentação. Eu queria saber se eu posso compartilhar na tela com vocês. Por favor, pode colocar na tela. Essa apresentação está dividida mais ou menos em três partes. Na primeira, eu vou falar um pouquinho da nossa profissão de assessor de investimentos. Eu sei que o seu público já conhece, é o público especializado, mas só para dar uma breve explanação aqui, rápida, de máximo três, quatro, cinco minutos. Depois, falar um pouquinho da associação, as coisas que a gente fez, o que a gente pretende fazer. Você falou das nossas pautas, né? Eram cinco pautas, a gente conseguiu eliminar todas as cinco, mas já tem mais seis para trabalhar. E depois, entrar no assunto, eu acho que é mais quente do momento, que é essa nova mudança na regulamentação. O que vai acontecer? Quais são os impactos na vida do assessor de investimentos? Quais são os impactos no mercado financeiro? E, principalmente, quais são os impactos na vida do cliente? Então, vamos lá? Vamos embora. Fiz essa apresentação exclusiva para vocês aí. Vamos lá. Vamos embora. Bom, essa profissão de operador de pregão não existe mais. Eu fui operador de pregão durante... De 93 até 2002, nove anos. Primeiro auxiliar de pregão, depois operador de pregão. Era muito legal ser operador de pregão. Então, infelizmente, essa profissão não existe mais. Assessor de investimentos, não é gestor. É importante dizer isso. Existe a profissão de gestor e existe a profissão de assessor de investimentos. E são duas profissões muito importantes e muito nobres. Mas o assessor de investimentos não pode fazer gestão. Ele não pode decidir pelo cliente, Tiago. Quem decide na hora de comprar, na hora de vender, o que fazer, o que investir, é o gestor. O gestor pode decidir pelo cliente. O cliente, quando tem um assessor de investimentos, o assessor de investimentos orienta, o assessor de investimentos ajuda, o assessor de investimentos traduz lá o economês para o cliente. Mas o assessor de investimentos, em hipótese alguma, pode decidir pelo cliente. A palavra final sempre tem que ser do cliente. É muito importante a gente dizer isso. E assessor de investimentos também não é analista. A profissão de analista é muito nobre, muito legal, muito técnica. Precisa ter anos de estudo para ser analista. E assessor de investimentos não faz análise. A assessor de investimentos consome análise e também pode traduzir essa análise para o seu cliente final. Mas ele não pode fazer análise. Então, primeiro dizer o que a gente não é. Nós somos assessores de investimentos e nós temos que ter o foco nos interesses do cliente. Eu trabalhei de 93 a 2002 como funcionário de empresa do mercado financeiro, de banco, de corretora. E quando você trabalha em um banco ou em uma corretora, o seu foco é agradar, se você é, sei lá, um operador, você vai agradar o gestor da área. Se você é o gestor da área, você vai agradar o superintendente da área. Se você é o superintendente, você vai agradar o diretor. O diretor tem que agradar o presidente. O presidente tem que agradar o conselho. E por aí vai. O foco, quando você é empregado em uma instituição financeira, é agradar o seu patrão. Quando você sai de uma instituição financeira e vira assessor de investimentos, o seu foco tem que ser defender os interesses do seu cliente. E falando um pouco aqui, rapidamente, da nossa empresa, é por isso que a DNA Invest sempre trabalhou como uma empresa multiplataforma. Para poder, de verdade, defender os interesses dos clientes aonde esse interesse, aonde tiver a melhor opção de investimento para o cliente. Falar um pouquinho do mercado de assessor de investimentos, fazer um paralelo entre esse mercado do Brasil e dos Estados Unidos, que é o mercado mais envolvido. O Brasil tem lá 23 mil assessores de investimento, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso, 22.300. Ontem recebi um relatório da CVM, 22.300 e alguma coisa. A expectativa é que isso dobre nos próximos três anos. Nos Estados Unidos, nós temos quase um milhão e meio de financial advisor, que é a profissão parecida com assessor de investimentos. Atualmente, a gente é responsável, Tiago, por cerca de 3% da distribuição de investimentos no Brasil. 3% só? Só 3% da distribuição de investimentos no Brasil. Para você ter uma ideia, Tiago, nos Estados Unidos é 65%. Eu estava olhando lá o mercado da Inglaterra, outro dia conversando com um amigo que está morando lá, mais de 90% dos investimentos são distribuídos por assessores de investimentos. Algumas pessoas podem enxergar o copo como meio vazio. Eu enxergo como meio cheio. A gente tem uma possibilidade de crescimento muito grande nesse setor de assessores de investimentos. Existe uma enorme demanda no Brasil por assessor de investimentos, porque o brasileiro tem uma baixa educação financeira. Mas o americano também tem uma educação financeira muito grande. A educação financeira nos Estados Unidos começa na infância. Ele já aprende o que é uma ação, o que investir. Às vezes, quando nasce, já ganha uma ação. Eles são muito mais educados financeiramente que a gente. Mas, mesmo assim, lá é considerada a sexta melhor profissão. Mesmo assim, lá tem um milhão e meio de financial advisor. Eles veem como é importante você valorizar um profissional, como é importante você ter o auxílio de um profissional qualificado. Nos Estados Unidos, eles valorizam muito o profissional. A gente deveria valorizar muito mais aqui no Brasil o profissional. Vamos lá. Bom, falar um pouco do que o assessor de investimentos fez até hoje. O que ele fez para o Brasil e para o mercado financeiro? Primeiro que o sucesso de diversas corretoras de valores do Brasil é causado pelos assessores de investimentos. Vou dar um exemplo. A maior corretora de valores do Brasil, todo mundo conhece, a XP. Ela nasceu de um assessor de investimentos. O Guilherme Bentimol era um assessor de investimentos. E até hoje, se você for olhar o balanço da XP, 65% da receita, cerca de 65% da receita da XP, vem dos canais de B2B, dos assessores de investimentos. Então, várias corretoras de valores do Brasil, não só a XP, temos muitas outras, tem um sucesso diante do trabalho dos assessores de investimentos. Outro trabalho nosso, popularização dos investimentos em Bolsa. É o assessor de investimentos que vai nos rincões do país, captar o cliente, explicar o que é uma ação, explicar a importância do investimento no mercado de renda variável, no mercado de renda fixa, explicar a importância da diversificação do portfólio de investimentos, explicar o que é um investimento, quais são os riscos desse investimento. Então, esse é um trabalho do assessor de investimentos. Outra coisa, o aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia. É o assessor de investimentos que tem feito cada vez mais esse trabalho de distribuição de CRI, de CRA, de debênture, e não só na parte da distribuição, mas também na parte da originação. Porque o assessor de investimentos fala com o dono da indústria, fala com o dono da produção agrícola, fala com o dono da empresa que quer emitir uma debênture. Então, esse assessor de investimentos ajuda também na originação. Outro ponto, a melhora da educação financeira. O assessor de investimentos é um agente de educação financeira. Assim como o Tiago, a T2 Educação, é um agente de educação financeira, o assessor de investimentos também é um agente de educação financeira. A desconcentração bancária e o aumento da concorrência no setor financeiro. É o assessor de investimentos que é essa formiguinha que tem aumentado a concorrência no setor financeiro. Se a gente pegar isso há, não precisa ir muito longe, há 20 anos atrás, as pessoas só investiam na poupança. Eu lembro que encontrei uma vez a filha dos donos do Bamerindos, e eu brincando com ela, aquele... A poupança Bamerindos continua numa boa... Eu falei, isso aí pode ter ajudado muito o Bamerindos, mas não ajudou muito o Brasil. A poupança hoje em dia rende menos do que o título público. É verdade, é verdade. Mas nada contra, se você for começar a investir com a poupança, já é um bom começo, melhor do que não investir. Mas vamos lá. Bom, falar um pouco da associação. A associação foi fundada em 2019, em 21 de março de 2019. Nosso objetivo é organizar de forma independente, liberal e livre, os pleitos dos assessores de investimento perante os demais stakeholders do mercado, quer dizer, Cádio, parlamentares, corretoras, CVM, Bolsa, etc. Quais são os dois principais diferenciais da associação? Primeira, independência. É uma associação que, por estatuto, 40% dos seus conselhos ou dos seus diretores só podem ser vinculados a uma única instituição. Então, tanto conselhos, nós somos em 11 conselheiros, então, no máximo, 4 podem ser vinculados a uma única corretora. E na diretoria, temos três diretores, o Gustavo, o César e o Manhães. Desses três diretores, cada um trabalha com uma corretora. Isso para quê, gente? Para evitar direcionamento de pauta, para evitar pressão da corretora para que a associação faça alguma coisa. Então, por isso, a gente tem essa questão. Outra coisa muito importante, Tiago, depois, se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, é que a associação defende os interesses dos assessores de investimento, da pessoa física. E a gente tem escutado, e por isso que eu acho que talvez, eventualmente, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, uma quantidade enorme de abusos cometidos contra os assessores de investimento de pessoa física. Eu vou dar alguns exemplos. Eu já vi gente sendo cobrado um milhão de reais de multa para sair do escritório, porque ele é sócio. Eu já vi gente sendo obrigada a ficar três anos sem trabalhar porque saiu do escritório do assessor de investimentos. Eu já vi gente sendo obrigada, Tiago, a não poder ligar, sendo proibida, perdão, de ligar para os clientes que ele abriu quando ele estava naquele escritório de assessor de investimentos, que ele mudou para outro, ele está sendo proibido de ligar para os clientes. Eu tenho um cliente que recebeu, que o primo dele recebeu uma mensagem do WhatsApp dizendo que se ele entrasse em contato, se o assessor de investimentos entrasse em contato com aquele cliente que por acaso era primo dele, o primo recebeu esse WhatsApp, que o primo que tinha saído do escritório poderia ser denunciado para a CVN e perderia a licença. Tem algumas coisas escabrosas que acontecem no mercado que a gente depois pode fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas quem é associador de investimentos e está passando por isso, procura a associação que independente de ser associado ou não, nós vamos ajudar. Tá bom? Legal. Bom, o que a gente já fez? Quais são as conquistas do Ice Livres até hoje, de 2019 até hoje, quatro anos. Primeiro, nós somos a maior associação de investimentos do Brasil com cerca de 500 filiados, pessoa física. Em março de 2022, para a gente, também foi a nossa maior conquista, a gente conseguiu a redução de 80% da taxa CVN, essa taxa que vence amanhã, do assessor de investimentos pessoa física, a gente paga 530 reais por ano agora, antigamente a gente pagava mais de 2.500 por ano, então a gente reduziu em 80% a taxa CVN dos assessores de investimentos pessoa física. Segundo, o que a gente conseguiu também, existem duas coisas, dois tipos de programa de qualificação que você precisa estar sempre se recertificando na nossa profissão. Existe a PEC Educacional, que a cada cinco anos você precisa ter um número X de pontos para poder renovar a sua licença, aliás, a gente tem uma parceria com a T2 Educação, tem vários cursos no nosso site, no site da T2, gratuitos. Precisamos atualizar a maneira de como o pessoal acessa e tal, porque a gente repaginou aqui, mais um vídeo aí para a gente gravar. Beleza. Então a gente conseguiu a unificação da PEC Educacional com o PQO. Antes o assessor de investimentos tinha que fazer as duas, a gente entrou em contato com a Bovespa, entrou em contato com a Ancora, e aí a gente colocou os dois lá para conversar e falou, poxa, não tem por que fazer os dois, vamos deixar um só, então a gente conseguiu unificar. Então hoje em dia o assessor de investimentos não precisa fazer o PQO e a PEC Educacional. Fazendo a PEC Educacional já está habilitado para o PQO. Algumas corretoras ainda não sabem disso, algumas corretoras não sabem disso, Tiago, e o assessor vem nos procurar, fala, minha corretora não sabe e tal. Disso a gente tem a circular da Bolsa e da Ancora falando sobre isso, a gente manda e resolve o problema. Tá bom? Bom, e agora mais recente, em março, em fevereiro de 2023, a gente conseguiu uma nova regulamentação da CVM depois de insistir bastante, essa audiência pública começou em 2019 e só terminou em 2023. A gente conseguiu o fim da exclusividade, o assessor de investimentos não é mais obrigado a trabalhar só com uma corretora, a permissão para que a gente tenha sócios não assessores de investimento, muita gente fala que sócio investidor, sendo investidor ou não é um sócio não assessor de investimentos e a possibilidade que o assessor de investimentos possa contratar outros assessores de investimento via terceirização ou via CLT, mantendo aí a possibilidade, obviamente, de quem quiser ser sócio que seja sócio, mas que seja sócio aí de verdade. Tá bom? Legal. Um pouquinho de rede social, o número de participantes em cada rede social aí, aliás, quem não for inscrito no canal do YouTube do As Lives, se inscreva no canal do YouTube do As Lives e também no da T2 Educação. O link do canal dele está aqui embaixo, tá? Obrigado. Um pouco dos nossos apoios que a gente tem, da atividade parlamentar, a gente conversa com ambas os espectros aí, uma associação não tem que ter lado político, conversa com a esquerda, conversa com a direita, conversa com o centro, conversa com a CVM, conversa com a B3, conversa com a ANCOR, conversa com o Ministério da Economia, conversa com todo mundo, conversamos até com o maior investidor da Bolsa aqui, que é o seu Luiz Vax, que todo mundo admira. Alguns projetos de lei, a gente trabalha na regulamentação, a regulamentação está aqui, mas tudo que a gente consegue ou não consegue na regulamentação, a gente tem que trabalhar num projeto de lei, porque o projeto de lei está superior à regulamentação. Tudo que a gente conseguiu, por exemplo, fim da exclusividade, a possibilidade de termos sócios no assessor de investimentos, a gente está trabalhando via projeto de lei lá na Câmara para que isso não possa mudar com uma regulamentação e se tiver que mudar, mudar na lei. Você falou de pautas, que a gente conseguiu avançar para as pautas, a gente tem agora novas pautas prioritárias. Que pautas são essas, Tiago? Primeiro, o fim da exigência de renovação do PQO e da licença de assessor de investimentos e a PEC educacional. Deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, para você também, Tiago. O Ice Leaves, ele não é contra a educação, a gente é a favor da educação, é claro que a gente é a favor da educação. Que profissional que quer crescer na vida não é a favor da educação, né? Meu avô era médico e faleceu já faz alguns anos e agora recentemente minha avó infelizmente faleceu com mais de 90 anos, viveu bastante, bastante feliz, deixou um monte de netos, teve a glória, isso é muito legal, de falecer sem enterrar nenhum neto, nenhum filho, nenhum enterrado, isso é muito legal. mas é por isso que eu estou falando isso, toda vez que eu falo da minha avó, eu não gostava muito dela, gosto muito dela, mas eu lembro que minha avó faleceu e o pessoal foi lá para desfazer a biblioteca do meu avô, que era médico, né? E meu avô tinha uma biblioteca muito grande e todas as doenças que tinha nos livros dele, mas ele a matava, né? Hoje em dia, não é mais. Então, o médico que não se atualiza, fica para trás, um dentista que não se atualiza, fica para trás, qualquer um que não estuda, fica para trás, né? Mas o que nos incomoda muito é obrigação de fazer cursos, de fazer pontos, etc e tal, que isso a nossa profissão tem. Nossa profissão só viu, eu lembro quando eu estava lá no Congresso, debatendo sobre isso, eu falei, só existem duas profissões que o cara tem que se atualizar ou se recertificar a cada cinco anos, né? No caso, a nossa cinco, no caso de vocês, são quatro, que são os políticos, né? A cada quatro anos, você precisa se renovar a sua certificação. Senador, são oito. Mas, poxa, é diferente, né? O deputado, o senador. Agora, a gente não. Não conheço outra profissão no qual o cara se habilita, faz a prova, e precisa se recertificar a cada cinco anos. Nossa visão está errada, essa obrigação. Óbvio que a gente acha importante o cara se recertificar, o cara estudar, o cara se atualizar, mas a obrigação de se recertificar a cada cinco anos, a gente acha meio pesado. Outra que para que trabalha como assessor, né, Alfredo? Cara, é impossível ele não estar se atualizando, porque o mercado é tão dinâmico. Todo dia você tem um acontecimento, todo dia tem uma situação onde você tem de explicar, todo dia tem um fato que às vezes você não conhecia, mas dada essa matéria, você precisa se aprofundar nela para explicar para o teu cliente. Vamos pegar um exemplo bastante emblemático aqui, né? Quantos assessores passaram por algo parecido com o que nós passamos aí com americanas no dia 20 de janeiro? Acho que poucos ou nenhum. Putz, o que os assessores tiveram que fazer? Tiveram que se debruçar sobre esse assunto para aprender, para se especializar, para entender mais, a não ser analisar balanço. O que eu quero dizer com isso, desculpa eu ter te cortado, mas o fato é que você só é um bom assessor, uma boa assessora se você estiver conectado com o assunto diariamente e o próprio assunto diariamente requer que você esteja sempre estudando, né? Perfeito, Tiago. Qualquer profissional tem que se atualizar. Qualquer profissional de qualquer área. Se ele quer estar no topo, se ele quer crescer, se ele quer progredir na carreira, ele precisa se atualizar. Isso é vital em qualquer profissão e não é diferente da profissão de investimentos. O cliente não é obrigado a ter um assessor de investimentos para investir. Não custa nada para ele, né? Aliás, é o próximo item aí, desmentir a falácia que o assessor de investimentos zonera o cliente. Não custa nada para o cliente ter um assessor de investimentos. Mas também não custa nada para ele deixar de ter. Ligar na corretora, mandar uma cartinha, algumas até online, e clica lá e diz, ó, esse assessor de investimentos não vai me atender mais, não vai ver minha posição mais e ponto final, né? Então, por isso que o assessor de investimentos tem que agregar algum valor para o cliente e agregar o valor para o cliente e agregar conhecimento. Explicar pelo que está acontecendo, explicar, por exemplo, o caso das americanas, explicar todos os eventos do mercado, explicar o que está acontecendo no dia a dia, né? Então, é muito importante, sim, ele se atualizar. Segundo ponto, desmitir a falácia de que o assessor de investimentos onera o cliente. O cliente que é atendido por um assessor de investimentos, ele tem os mesmos custos, vai pagar a mesma coisa do que o cliente que é atendido diretamente pela corretora. Com a diferença de que o assessor de investimentos é uma carreira em Y, é uma carreira de especialista, esse cara vai te atender para o resto da vida e o cara que está atendendo na corretora hoje vai ser promovido, vai mudar de área e não vai te atender amanhã. Tem cliente que eu atendo há mais de 20 anos. Mas qual é a... É bom explicar, inclusive, isso é regulamentação. Agora, o assessor de investimentos é obrigado a explicar para o cliente como ele ganha dinheiro. Então, como é que a corretora me paga? Por que a corretora me paga? Eu contei para você no começo da nossa conversa, Tiago, que o meu último cargo como empregado foi ser superintendente de uma corretora. E nessa corretora eu cuidava da área de B2B e da área de B2C, da área de pessoa física total, B2B e B2C. B2B é o assessor de investimentos, a área que atende os assessores de investimentos. E B2C é o cliente final. A minha área de B2B tinha um custo de vendas de um terço da área do B2C. Ou seja, para eu vender qualquer produto através da área de B2B, era um terço do preço que custava na área de B2C. Era três vezes mais que B2C. Por quê? Acho que talvez era isso que você ia perguntar. Por quê? Porque quando o meu B2B, que é o meu cliente final, a corretora que atende o cliente direto, eu tenho que ter um funcionário que vai ter um salário, que vai ter um computador, que vai ter um sistema, que na maioria das vezes quando sai, de cada 10 que saem, pelo menos 2, 20%, 20% a 30%, mete o processo trabalhista na corretora. Desses, metade ganha o processo, a corretora tem que ter um contencioso trabalhista. A corretora precisa investir muito em marketing, precisa investir em sistemas internos da corretora, precisa ter o ambiente físico. Eu me lembro, na última corretora que eu trabalhei, a minha área, se tivesse ou não tivesse, eu tinha um número de cadeiras lá, um número de espaço na área lá, dentro do ambiente da corretora. Se tivesse ou não tivesse uma pessoa sentada na cadeira, custava cerca de 120 mil reais para cada pessoa que tinha sentado, a headcount, a corretora. Era muito caro, era uma área super nobre de São Paulo, um prédio super legal, então era muito caro para a corretora isso. Já no B2B, você não tem salário, você não tem sistema, o aluguel é o assessor de vendas. Então, o custo de vendas despenca para um terço do custo de vendas do B2C. E aí, é deste aumento da margem de lucro que o assessor de investimentos é remunerado. Faz sentido. É isso muito importante dizer. Então, vamos lá. Qual a outra pauta nessa que a gente tem? Divulgar os 10 direitos básicos do assessor de investimentos pessoa física. Isso eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem muito a ver com aqueles abusos que eu te falei um pouco atrás lá, Thiago. Os abusos cometidos contra os assessores de investimentos. Tá bom? A autorização para que o assessor de investimentos atende a pessoa jurídica financeira. Isso olha só que interessante. Eu estava conversando com a BSM, que é a Bolsa de Expresão de Mercados. Essa foi uma decisão da Bolsa. Isso não é regulamentação CVM nem nada. Isso é uma decisão da Bolsa. A Bolsa, quando impôs o PQO, impôs não, implementou o PQO, o Programa de Qualificação Operacional, ela tinha alguns tipos de selo, hoje ela só tem um, mas da mesma forma funciona. Uma corretora que quer ter o selo de qualificação operacional da Bolsa, ela não pode ter assessores de investimento que atendam clientes, pessoas jurídicas financeiras, que atendem assets, que atendem gestoras, que atendem bancos. Não pode. Por quê? Porque a Bolsa decidiu isso, se eu não me engano, foi em 2011, 2012. E eu conversando com a BSM sobre esse assunto, perguntei por quê. A BSM já passou um tempão, já é outra turma que está lá, não sabe dizer por quê. E muito me pareceu que isso foi colocado goela abaixo dos assessores de investimento. Não existia um grupo organizado de assessores de investimento na época. Isso passou sem nenhum questionamento. A gente está debatendo para que o assessor de investimento possa voltar a atender a pessoa jurídica financeira. Desculpa. Permitir que o assessor de investimentos distribua corretoras internacionais. Hoje o assessor de investimentos pode sim distribuir corretoras internacionais, desde que tenha uma corretora local no meio do caminho. Mas isso nos parece muito incoerente, porque qualquer corretora internacional pode vir aqui no Brasil e atender os clientes diretamente sem um assessor de investimentos. Mas o assessor de investimentos não pode fazer um acordo com a corretora internacional diretamente sem ter uma corretora local. Então, a gente está debatendo essa pauta junto com a CVN. E o último ponto, que é o mais ambicioso de todos, inclusive a gente quer contar com a colaboração da T2 Educação, é tornar a associação à ESLIBES a certificadora, a credenciadora e a reguladora dos assessores de investimentos. Hoje, o assessor de investimentos, Tiago, ele é credenciado, certificado, dentro da ANCORD. A ANCORD é a Associação Nacional das Corretoras de Valores. É uma associação fantástica, que faz, inclusive, se publicamente dizer aqui, que o atendimento que a ANCORD dá para os assessores de investimentos é muito bom. Qualquer assessor de investimentos que tiver um problema pode mandar um e-mail que é respondido no mesmo dia, no máximo 24 horas. Pode ligar, que é atendido na hora para uma área especializada de assessores de investimentos dentro da ANCORD. Mas, gente, a ANCORD é a Associação Nacional das Corretoras de Valores, que tem os seus interesses. Essa palavra está cada vez mais na moda, conflito de interesses. Obviamente, existe um conflito de interesses entre os interesses dos assessores de investimentos e os interesses das corretoras. E não me parece legítimo que a Associação das Corretoras de Valores seja a única credenciadora e a única certificadora dos assessores de investimento. Deveria ter a opção do ASLIVES ser. Por que o ASLIVES não é já? Porque não é simples você criar uma certificadora e uma reguladora. A CVM tem lá toda a regulamentação de como criar uma certificadora e uma reguladora. A gente está estudando, existe um investimento que precisa ser feito e a gente está trabalhando. Aí, nesse sentido, acho que é um projeto para um ano, um ano e pouco, a gente consegue levantar a nossa certificadora. Beleza? Legal. Bom, falar da nova regulamentação, então. Resolução 178, que é a resolução dos assessores de investimentos. Primeiro dizer que a gente parabeniza a CVM pela edição da regulamentação 178, que é a resolução 178 que trata da nossa atividade de assessor de investimentos. A maioria das nossas demandas foram acatadas. É uma coisa que a gente a gente ficava até bravo, que a gente sentia que parecia que a gente não era escutado pela CVM. Isso é verdade. A gente não é escutado porque a gente não falava. A partir do momento que a gente começou a falar com a CVM, a partir do momento que a gente começou a mostrar o nosso lado para a CVM, se você for pegar a proposta que foi encaminhada, a minuta encaminhada em 2019, depois a de 2021, e depois o que saiu em 2023, há uma diferença abissal. Porque de 2019 até 2021, perdão, até 2023, quando a regulamentação saiu em 2019 também, 2019, 2021, 2022, a gente conseguiu conversar com a CVM, a gente conseguiu mostrar o nosso lado para a CVM. Porque a CVM até então só escutava sobre assessor de investimentos de todo mundo, menos o assessor de investimentos. Então, quando a CVM começou a escutar o assessor de investimentos, ela começou a entender nossa realidade, compreender nosso trabalho, e aí sim, a regulamentação ficou muito em linha com o que a gente buscava. E o principal, ela traz mais liberdade e estimula a concorrência, o que é ótimo para o cliente, que é quem paga essa conta toda. Tá bom? Então, os principais pontos, vamos falar do que é ruim. Tem pouquinha coisa que tem ruim, tá? Se não me engano, três pontos só da nova regulamentação. Primeiro, o assessor de investimentos, pessoa jurídica, a empresa de assessor de investimentos pode trabalhar, sim, com mais de uma corretora. Mas o assessor de investimentos, pessoa física, esse assessor de investimentos, pessoa física, ele não pode trabalhar em mais de uma empresa de assessor de investimentos. A gente acha isso não legal. A gente acha que seria legal que o assessor de investimentos, pessoa física, pudesse ser contratado via terceirização por mais de uma empresa de assessor de investimentos, por que não? Podia ser empregado até SLT por mais de uma empresa de assessor de investimentos, por que não? Mas a CVM vetou essa possibilidade. Via terceirização seria um bom negócio para o assessor, né? Seu terceirizado de um aqui, de outro, enfim, pode fazer sentido. Bom, a outra coisa para a gente, a gente conversou com a CVM várias vezes sobre esse ponto e não entra na minha cabeça isso, não faz sentido, ninguém entende por que isso, mas a empresa assessor de investimentos, todo o material publicitário dela, todo o material publicitário dela, até uma xícara de café, se eu quero ter uma xícara de café com a logo da DNA Invest aqui no meu escritório, eu preciso ter a logo da DNA Invest e a logo das outras corretoras do mesmo tamanho, é uma coisa de louco, para você ter uma ideia, outro dia eu tive uma auditoria de uma das corretoras que eu trabalho, o cara veio com a reguinha aqui para medir se o logo dele estava do mesmo tamanho que o meu logo na minha porta, graças a Deus estava e não deu problema, mas eu achei, eu pedi para bater uma foto dele, ele não deixou, mas deixa eu bater uma foto medindo com a reguinha, ele falou, não, não deixa, vai me dar problema lá na corretora, eu falei, tá bom, então eu vou contar, não vou dizer seu nome, pode contar, mas não me diz meu nome, mas é isso, é uma coisa assim que não faz sentido, por quê? Obviamente eu tenho que dizer que, pô, você não vai abrir conta comigo, você vai abrir conta na corretora, seu dinheiro vai estar na corretora, etc e tal, mas por que que todo material, se eu quero patrocinar um tipo de futebol, eu preciso ter minha logo do mesmo tamanho, minha logo das corretoras todas que eu trabalho, não faz sentido nenhum isso, mas enfim, ficou assim a regulamentação, não dá para ganhar tudo. E a manutenção do programa de educação continuada, isso eu já falei que é uma das nossas pautas lá atrás. Bom, fala dos pontos positivos, quais são os principais pontos positivos dessa nova regulamentação, Tiago? Primeiro, a permissão que a empresa de assessor de investimentos possa contratar assessor de investimento via terceirização ou via CLT, mantendo a possibilidade de sociedade. Antigamente, Tiago, para você trabalhar numa empresa de assessor de investimentos, você tinha que ser sócio dessa empresa, para não poder ser empregado da empresa. Apesar de muitos sócios serem tratados piores do que o empregado, muitas vezes, você tinha que ter o disfarce de sócio. E aí o cara entra no contrato social com 0,0000001% das cotas, e aí tem o título de sócio, mas como você falou, acaba sendo tratado pior que o empregado. Eu vi outro dia um contrato social de uma empresa de investimentos, uma das grandes do Brasil, cujo dono tem 99,99% das cotas. E os outros assessores todos, eram mais de 100 que eu vi em contato social, não vou falar qual é a empresa, claro, tinham todo 0,001% da empresa, e tinham que assinar uma procuração para o dono da empresa colocar ou tirar as pessoas da empresa quando quisessem. Caramba! É, você é jovem, talvez você não deve lembrar disso, mas há mais ou menos uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais, eu me lembro que eu trabalhava num prédio, num banco, que nesse banco tinha, se eu não me engano, era a Leite Tosto Advogados, mas eu acho que isso aconteceu com todas as empresas de advocacia, grandes empresas de advocacia do Brasil. A advocacia, ela tinha essa mania, antigamente, de quando o cara se formava na faculdade, principalmente nos grandes escritórios, para não pagar a verba trabalhista, colocava o cara de sócio no contrato social. E aí o ministério do trabalho foi lá e autuou todos os escritórios de advocacia, todos os grandes escritórios de advocacia, e existia um temor lá, Pinheiro Neto, tudo mais, que ia quebrar os escritórios, porque cobrava a verba trabalhista nos últimos cinco anos. O que o cara pagou de prolabore era verba trabalhista, era um empregado disfarçado de sócio. Graças a Deus, isso aconteceu no mercado de assessor de investimentos antes do ministério do trabalho começar a autuar, porque isso é um passivo gigantesco. Quando as pessoas falam investir numa empresa de assessor de investimentos, eu falei, eu falo, cara, esquece, ninguém vai investir em assessor de investimentos, investidor mesmo, sócio investidor, eu não estou dizendo o seu amigo que vai colocar a grana lá porque o seu lucro é bom, seus números são bons, não estou falando disso, estou falando de uma empresa de private equity, estou falando de um banco comprar lá, isso não vai acontecer nos próximos três a cinco anos, porque eles vão esperar zerar o passivo trabalhista, e o passivo trabalhista continua, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fim real da exclusividade, porque na minuta que a CVM apresentou em 2021, e não foi assim que saiu, ela dizia claramente que o assessor de investimentos só poderia trabalhar com a corretora B se a corretora A autorizasse, era uma coisa muito doida, né? Aí você está de sacanagem. Era assim, estava escrito lá, vê lá, quem quiser eu mando. O assessor de investimentos você vai poder trabalhar com uma corretora que a primeira corretora autorize. É a mesma coisa se você tem uma, 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 sei lá, uma lojinha lá, um bar, e você só pode vender Pepsi se a Coca-Cola autorizar. Coisa de louco, né? Faz sentido. É, eu pensei, eu pensei numa analogia mais baixa aqui, mas, enfim, eu sou casado, eu só posso ter uma nova mulher se a minha mulher deixar, mas é óbvio, né? É óbvio que ela vai dizer, não, mas essa analogia para corretora é exatamente isso, né? Tá, você é meu assessor aqui, você só vai, eu, corretora, eu não vou deixar você fazer isso, não faz o menor sentido, né? Deixar claro, Tiago, nem eu, nem você, queremos ter outras mulheres. E fique claro isso aí, mas é só uma analogia mais baixa. Uma analogia que você fez, tá? Não fui eu. Vamos lá. Outro ponto, autorização para que o assessor de investimentos possam ter sócios, não aí, sem a limitação de percentual, por exemplo, você pode comprar, Tiago, mesmo sem ser assessor de investimentos, 100% da DNA Invest, você pode comprar 100% de uma empresa de assessor de investimentos a partir agora de junho, quando entra em vigor a nova regulamentação, tá bom? então, você pode ter o sócio não assessor de investimentos, pode ser um sócio investidor, pode ser a minha esposa, pode ser qualquer um, não tem limite para que seja sócio da empresa de assessor de investimentos, tá bom? Inclusive, as corretoras podem comprar as empresas de assessor de investimentos. Aliás, assim, foi uma coisa que a CDM nos consultou, tá? A CDM ligou para a gente e falou assim, ah, o que vocês acham da corretora comprar os assuntos de investimentos? Ah, talvez isso não seja legal, não seja muito bom para o mercado, talvez isso vá casar mais concentrado no mercado, mas a associação exige de uma associação liberal, a gente não pode proibir que isso aconteça, vai do cara querer vender ou não, enfim, as empresas de assessor de investimentos podem comprar outras empresas de assessor de investimentos, então eu posso ser sócio de uma empresa, a minha empresa, a CDM Invest pode ser sócia de uma outra empresa de assessor de investimentos, mas a pessoa física só pode trabalhar em uma corretora, desculpa, em um escritório, tá? Não pode trabalhar em mais de uma. A PJ pode ser sócia, mas a pessoa física só pode trabalhar em uma. E outra coisa importantíssima para a gente foi a extinção do Zé Cotinha, que é aquele cara que a gente fala lá, quer dizer, ele pode existir ainda, ele pode existir, mas está cada vez mais arriscado para quem admite essa possibilidade, tá? Não faz sentido você ter um sócio com 0,001% de cotas, esse cara pode te trazer, já podia, isso não muda, porque a regulamentação está aqui, a CLT é uma lei superior, né? Mas agora está pior ainda, se você tiver um sócio Zé Cotinha, você pode, no seu escritório, você pode ter um problema trabalhista seríssimo por causa disso, tá bom? Antes você não tinha opção, agora você tem, né? Outros pontos positivos da nova regulamentação, eminação da cláusula que prevê obrigatoriedade do assessor de investimentos ter a sua empresa só com o fim exclusivo, objeto social exclusivo, né? Onde você pode ter uma empresa assessora de investimentos com vários objetos sociais, não precisa ser só para assessora de investimentos, você pode ter uma empresa com vários objetos sociais, você pode, antes você, você não poderia ter uma sociedade empresarial, agora você pode ter uma sociedade empresarial, você pode usar qualquer modelo de sociedade que você queira. O consentimento, para que dentro da mesma estrutura você possa vender seguro, previdência, capitalização, câmbio, não está aí câmbio, mas também câmbio, até agora, porque a regulamentação não entrou em vigor ainda, o assessor de investimentos que quer trabalhar com previdência, precisa ter uma empresa de previdência, se quer trabalhar com capitalização, precisa ter uma outra empresa, quer trabalhar com câmbio, uma outra empresa, agora não, agora você pode trabalhar tudo dentro de uma empresa só, beleza? E a anuência para que o assessor de investimento possa, desde que respeitando o perfil do investidor, recomendar investimentos, deixar bem claro, recomendar não é fazer para o cliente, recomendar é dizer, olha, eu recomendo dentro do seu perfil de investidor, o senhor coloca esses recursos no tesouro direto, eu recomendo que dentro dos seus objetivos, o melhor produto do tesouro direto para você é o tesouro selic, sei lá, mas obedecendo o perfil do investidor e recomendando, e não fazendo gestão do portfólio, tá bom? E o assessor de investimentos, isso eu achei bem legal, pode se aposentar, não precisa mais pagar a taxa CVM, mas pode continuar como sócio da empresa, não mais como assessor de investimentos, e receber dividendos dessa empresa, deixar essa empresa de herança, e etc e tal, isso é bem possível, antigamente quando o assessor de investimentos se aposentava, Tiago, ele não podia continuar, mas ou ele continuava pagando a taxa CVM para estar lá no contrato social da empresa, ou ele parava de pagar a taxa CVM e saía da empresa e não recebia mais nada. E tinha o problema também da sucessão, o assessor faleceu, como é que os herdeiros podem receber essa herança? Não recebia. Ainda não recebe, mas a partir do mês que vem isso já vai ser possível. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, mudanças importantes no mercado, o que vai mudar com essa nova regulamentação? Primeiro, o aumento e valorização das negociações entre corretoras e empresas de assessores de investimentos. Então agora, as corretoras, os investidores vão poder comprar as empresas de assessores de investimentos, talvez não estão já contra aquele passivo trabalhista que eu te falei, mas vai ter uma valorização. As empresas de assessores de investimentos que valem X, vai valer X mais Y, vai valer mais. Uma valorização das empresas. Outra coisa interessante, toda empresa de assessores de investimentos tem que ter um diretor de compliance, uma pessoa só, que vai ser responsável, vai ser o responsável pela empresa perante os órgãos de regulação. Então todas as normas, quem vai ter que responder junto à corretora, junto à CVM, junto à Ancord, vai ser um diretor responsável. Fica centralizado nesse cara. A CVM que na proposta de 2021 queriam dois, a gente argumentou, etc e tal, e é só um. E antigamente, na proposta de 2021, ela queria que fizesse um monte de relatório, não tem que fazer relatório nenhum, esse diretor de compliance. Ele tem, só que está compliance. Precisa explicar por que a empresa dele está compliance, por que a empresa de assessores de investimentos dele está compliance com as regras da corretora ou das corretoras a qual ele atua. A CVM tinha uma preocupação muito grande, tem uma preocupação muito grande, a BCM também. quando o assessor de investimentos trabalha com duas corretoras, como ele faz para que a informação de uma corretora não passe para a outra? Então, é esse assessor, é esse diretor de compliance que vai ter que explicar quando tiver uma fiscalização, como é que ele faz isso. Ok? Legal. Exclusividade, o fim da exclusividade regulamentária. Regulamentária. Então, vamos lá. Opa, estou na tela errada aqui. As empresas de AI com exclusividade contratual permanecem, isso é importante dizer, se você trabalha no escritório de assessor de investimentos e esse escritório que você trabalha tem contrato de exclusividade com uma corretora, esse escritório vai ter que cumprir. Contrato se cumpre, não é porque a regulamentação mudou e agora eu quero não. Contrato se cumpre, irmão. Ah, eu acho o contrato abusivo, vai discutir na justiça, não tem problema nenhum. Acho que vendi, tudo bem, você pode discutir na justiça, mas você tem que cumprir o contrato. Agora, você, pessoa física, você não é preso àquele escritório, você não é escravo daquele escritório. Você pode sair e trabalhar no escritório que não tem exclusividade se você quiser, ok? Outra coisa importante, comprar exclusividade de um IP de assessor de investimentos vai ficar muito mais cara. Exato, vai aumentar o passe, né? Vai aumentar o passe do escritório para você ser, porque assim, nada contra o Barbrahma. O Ice Leaves não é contra o escritório exclusivo. Ah, o escritório quer ser exclusivo da XP, quer ser exclusivo do BTG, quer ser exclusivo tudo bem, mas a XP, o BTG, o Safra, a Orma, quem quiser ter exclusividade do cara vai ter que dar uma vantagem para ele, cara. Por exemplo, se você tem um Barbrahma, com certeza você vai ganhar lá o Guarda Sol da Brahma, você vai ganhar as mesinhas, eles vão te dar um freezer, eles vão te dar, pode ser que eles te dê uma cerveja com preço de custo mais barato, um prazo maior de pagamento, mas você vai ter lá o Barbrahma. quem vai lá vai saber que vai ter só as cervejas da Ambev. É a mesma coisa que o escritório de investimentos. Você quer ter uma placa, uma ligada, uma placa só? Beleza, é esse o seu modelo de trabalho, mas você não é obrigado. Olha o escritório, não é mais uma imposição. Perfeito, não é mais uma imposição, isso é fantástico. Vamos lá, por que que, agora vamos entrar na última parte, que é por que que o fim da exclusividade foi importante para o mercado financeiro brasileiro? A gente tem três slides aqui falando por que é importante para o mercado, por que é importante para o cliente e por que é importante para o escritório, por que é importante para a empresa. Primeiro vamos falar do mercado, Tiago. Reduz a concentração que já veio no monopólio. Hoje em dia, com a entrada do BTG, esse número mudou um pouquinho, mas cerca ainda de 80% dos escritórios de assessores de investimentos, das pessoas físicas, dos assessores de investimentos, são vinculados só a XP. Caramba, ainda assim. Isso não é muito bom, o número de escritórios diminuiu, mas o número de pessoas continua muito grande. XP fez um trabalho maravilhoso de formação de assessores de investimento, mas não é legal para o mercado, para o Brasil, a maioria está concentrada em uma corretora só melhor que que esteja mais diluído isso e com o fim da exclusividade você incentiva essa diluição. Segundo, para o Brasil, que se adequa à legislação da OCDE. Isso foi, inclusive, uma sugestão do deputado Luiz Felipe Jorge de Bragança, ele deu uma pesquisada e disse, olha, essa questão de exclusividade, de obrigatoriedade, de regulamentar, não está dentro dos parâmetros da OCDE, que foi um dos nossos argumentos junto lá a CVL. Outro ponto, para a economia, que fortalecerá e aumentará seus canais de distribuição. Quanto mais forte tiver os canais de distribuição, não ter só um, mas ter vários, é melhor para a economia do país. Mais outro ponto, para os bancos, gestoras, empresas que emitem dívidas, emitem papéis, emitem ações, debêntures, crias, que deixam de ficar reféns de apenas um canal de distribuição. Se você só tem uma corretora que tem 80%, ou 70%, que seja, dos assessores de investimento, quando você vai fazer a distribuição de um produto, você precisa fazer por lá. E essa corretora que tem essa força toda, vai cobrar mais caro para distribuir seu produto. Concorda? E isso vai prejudicar quem? O cliente final. Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, quando aumenta o imposto, quem paga não é empresa, cara. Quem paga é o cliente. não faz sentido isso. Então, quando você aumenta o preço de um produto, não é a Anissor que vai pagar isso, não é a corretora que vai pagar é o cliente, que está na ponta. Então, isso é muito bom também, você fortalecer. E, principalmente, para os clientes, investidores, que terão um assessor de investimentos, que poderá apresentar opções de investimento em mais de uma corretora. Aí, já que a gente está falando dos clientes, vamos entrar neles. Porque, para o investidor, para o cliente, é importante ter um assessor de investimentos multiplataforma. O que o cliente ganha tendo um assessor de investimentos multiplataforma? Primeiro, sendo multiplataforma, o assessor de investimentos vai poder apresentar e comparar produtos e serviços de diversas corretoras. Isso aconteceu comigo hoje. Um cliente entrou em contato comigo, e falou, Alfredo, eu queria fazer um CRA. Eu estou vendo aqui o CRA, não vou falar qual é o CRA, não vou falar nem a corretora, é claro, mas o cliente falou, eu estou vendo um CRA aqui na corretora que está pagando IPCA mais 7. IPCA mais 7. Vamos fazer? Eu falei, tudo bem, se você quiser fazer por essa corretora, ótimo, mas tem uma outra corretora que eu trabalho que esse mesmo CRA está pagando IPCA mais 7,5. Se você quiser fazer por lá, você vai ter uma taxa melhor. Vamos lá. E ele fez para a corretora. Legal. Que bom. Quem sabe se essa corretora que está dando IPCA mais 7 começar a vender menos CRA, talvez ela aumente a taxa dela. Exato. E aí a outra vai para IPCA mais 7,80, para IPCA mais 8. A competição é sempre boa, né? E eu vou ajudar nessa competição porque eu estou olhando os interesses do meu cliente. Porque você está olhando a cotação em todas as casas, né? Em todas as casas. Outra coisa, caso o cliente queira mudar de corretora, ele poderá continuar com o mesmo assessor de investimentos que já conhece o seu perfil, já conhece suas preferências. Eu tenho cliente que me liga e eu conheço pelo nome, Tiago. Você falou, seu João, seu José, seu Mário, pelo nome. Aí o seu Mário fala assim, Alfredo, qual é o meu papel? Dá uma olhada no meu papel. Eu já sei que o papel dele é, sei lá, Petrobras, é Vale. Seu papel está planta com tanto, tal. Isso é muito legal. Quantas você... Já tem 40 anos, se você me contou agora, não sei se podia falar, mas já tem 40 anos. Você deve ter conta... Vários bancos, eu, por exemplo, tenho conta no Bradesco, desde que eu me entendo por dentro do meu pai, abriu uma conta que eu tinha 14 anos. E eu, por escura de ter, ser conta desde tanto de tanto, eu não quero mudar de agência. E eu tenho lá no Pari minha agência. E... Que ela pede o escritório do meu pai. E... E já mudou de gerente lá, cara? Não fica, não tem. O projeto do banco é esse mesmo, né? É, não quer criar vínculo, né? Do cliente, do assessor. Com o gerente, no caso, né? Toda vez que muda o gerente, cara, eu preciso explicar para o gerente que não é para me oferecer produto, cara. Eu sou assessor de investimentos. Aí, a cada três meses, cai uma ganha na minha conta. Graças a Deus, uma ganha razoável, né? Que cai aqui dos dividendos na empresa que eu trabalho. E aí, o gerente me liga, fala, Fred, o que é esse dia? Gente, novo, né? O que é esse dia na tua conta? Eu preciso saber, porque, pô, a gente... Claro, eu sei que é o seu trabalho, mas, amigão, isso daí é assessor que eu trabalho como assessor de investimentos, a gente vê na minha empresa, etc e tal. Aí, eu explico para o cara, passa dois anos, muda o gerente e volta tudo de novo, né? Isso é chato pra caramba. Se eu sou bem atendido por alguém, eu quero ser atendido por essa pessoa para sempre, né? E com assessor de investimentos, como eu te falei, é uma carreira de especialista, uma carreira em Y, você pode ser atendido com assessor de investimentos aonde você estiver. E com essa possibilidade do cliente, pô, às vezes o cliente não gosta de uma corretora, mas gosta do assessor, né? Se ele quer mudar de corretora, às vezes ele não muda por causa do assessor. Com essa nova regulamentação, ele vai poder mudar e dizer, ó, assessor, eu estou mudando para a corretora tal. Você tem parceria com os caras lá? Pô, não tenho. Pô, vai lá e fecha a parceria para você poder continuar me atendendo. E ele vai lá, fecha a parceria, obviamente a corretora tem que querer, ela não é obrigada, mas se a corretora quiser, às vezes a corretora pode ser que não queira, vai dizer, ó, amigão, essa corretora não me quer de assessor de investimentos lá. Mas tem essas outras cinco aqui que você não gosta dessa A, a B não me quer, tem a C, a D, a E, a F, se tem outras para escolher, aí o cara vai para a F lá e eu atendo ele na F. Bom, com o aumento da concorrência, os custos tendem a cair e a qualidade do atendimento tende a aumentar, beneficiando o cliente. É o que eu falei do CRA agora, não vou repetir. Quarto, trabalhando com mais de uma corretora, o assessor de investimentos será mais fiscalizado, será mais regulado, vai ter mais gente me olhando, tem mais gente me fiscalizando. Isso é muito bom para o cliente, quanto mais regulado, mais fiscalizado eu tiver, mais compliance eu tiver, mais segurança vai passar para o cliente. Isso é legal. Ao trabalhar com mais de uma corretora, o assessor de investimentos vai ter mais isenção, mais liberdade para apresentar produtos compatíveis com o perfil do investidor e para que sejam interessantes para o investidor. Uma das coisas que mais me irritava quando eu trabalhava em banco é que às vezes você é obrigado a vender um produto para o cliente. A gente chamava lá no banco que eu trabalhava de pãozinho quente. O pãozinho quente do mês é essa debênture aqui. O cara fala, bom dia, você vende a debênture. Não é todo mundo que quer essa debênture, não é qualquer perfil. Eu não gostei dessa debênture, eu achei a estrutura da dívida dela ruim. Mas não, se eu quero agradar o meu chefe, eu tenho que vender isso. E se eu sou assessor de investimentos, se eu trabalho com uma corretora, muito provavelmente eu vou ser meio forçado pela corretora a vender alguns produtos. não tem também isso por parte das corretoras hoje, Alfredo? Tem, tem sim. Se eu trabalho com uma corretora só, eu posso ser pressionado dessa forma. Agora, se eu trabalho com mais de uma corretora, e eu já trabalho com mais de uma corretora, deixa eu me acertar aqui, eu comi o fórum do fórum. E eu trabalho com mais de uma corretora já, desde que eu comecei a DNA, desde 2014, a gente trabalha com mais de uma corretora. Isso não passa com a gente, cara. Não passa. porque, inclusive, eu já presenciei várias vezes meus sócios aqui, falando com as corretoras, eu já usei isso, às vezes o cliente quer uma coisa na corretora e não consegue, coisa besta, alguma demanda que ele tem na corretora, o assessor de investimentos do meu sócio aqui, ou eu já fiz isso, fala para a corretora, é o seguinte, se não resolver o assunto com o assessor de investimentos do cliente agora, nós vamos mudar de corretora, cara. Então, a corretora, é o próximo slide, e eu vou falar um pouco mais disso, mas ela respeita mais você, se você trabalha com mais de uma corretora. Você tem o poder de saída, né? Vou dar o exemplo que você deu da sua esposa, da mulher. Imagine você viver num mundo, Tiago, que só a sua esposa é a única mulher do mundo e só você é casado. A relação, a sua esposa não vai ter que te agradar tanto como ela agrada, porque ela sabe que você é o Tiagão, bonitão, o cara da T2 Educação, tá cheio, todo mundo conhece, ela vai te tratar, você é um cara sério, é claro, mas ela vai te tratar bem, eu preciso te tratar bem, porque tem a concorrência aí. No ambiente atual de exclusividade, não tem concorrência para as corretoras, o assessor de investimentos está na mão dela. A partir do momento que o assessor de investimentos trabalha com mais de uma corretora, isso muda, deixa eu até mudar de slide aqui, para a gente, que a gente está falando isso. qual é a vantagem que o assessor de investimentos, que a empresa de assessor de investimentos tem ao ser multiplataforma? Primeiro eu vou falar desvantagem, acho importante falar desvantagem. Desvantagem é que ela não vai ter o guarda-sol da Brama, ela não vai ter, provavelmente, o incentivo que a corretora dá, se a corretora dá a grana para o cara lá, ele abrir o escritório dele, provavelmente, se for um escritório multiplataforma, nenhuma corretora vai dar grana, não vai ter a grana na frente, mas essa grana é grátis, ela vai te amarrar. A corretora dá uma grana na frente, mas exige que você seja no contrato de cinco, já vi contato de dez anos, e é legítimo que elas façam isso. Primeiro, você vai ter mais segurança para o seu negócio. Você está no mercado já há bastante tempo, Tiago, quantas vezes você já ouviu falar de escritório de assessores de investimentos, que o cara lê o computador de manhã e quer acessar a plataforma da corretora, o gerencial, e não acessa. Ele vai ligar na corretora e fala, o que acontece que eu não acesso a plataforma? Ah, não, o seu escritório foi descredenciado. Por quê? A gente achou uma falha, e a gente resolveu se descredenciar. E aí? Já vi várias vezes. O que acontece com a tua empresa? O que acontece com a tua cabeça? O que acontece com os seus clientes que vão te ligar e querer falar alguma coisa? Você vai falar, puta cara, desculpa, mas eu não tenho mais acesso a corretora. O que o cliente vai pensar? Vai pensar, porra, o cara fez uma cagada. O cara fez uma cagada. Às vezes pode ter sido que ele fez uma coisa errada e que a corretora está certa. Às vezes pode ser que não. Mas a corretora pode estar errada de descredenciar o cara. Porque todos os contratos, todos os que eu conheço, dizem o seguinte, se você quiser sair de uma forma amigável, ou se eu quiser te desfatar de uma forma amigável, tem um prazo de três meses, dois meses, quatro meses, é por aí que varia. De três, de dois a quatro meses. Mas se for um contrato por um motivo legal, o assessor de investimentos foi pego, comentei uma fraude. A corretora pode ir lá e descredenciar o cara. Mas o que as corretoras descredenciar e desligar o cara? Como é que as duas corretoras, supostamente, não vou acusar ninguém aqui, mas o que eventualmente pode ter acontecido em algumas descredenciamentos? A corretora achou que tinha uma fraude ou inventou que tinha uma fraude e descredenciou o cara e foi discutir na justiça. Depois que discutiu, não vai recredenciar o cara porque o cara já está em outro lugar. Mas ele teve que começar em outro lugar, Tiago, do zero. O seu negócio morreu naquele dia. O seu faturamento foi para zero. Imagine que você tem um bar Brama lá e a Brama, de repente, para de te fornecer cerveja tira todos os guarda-sóis, tira lá o... Como é que chama? O freezer, né? E te proíbe de trabalhar. Para você montar um novo negócio, você vai ter que fazer um novo contrato com uma nova e a puta. Se for um bar, tudo bem, porque vai ficar dois dias fechados, depois abre. Mas se for uma empresa assessora de investimentos, você não faz do dia para a noite, Tiago. É isso aí. Para você fazer um novo contrato com uma corretora é pelo menos dois meses de negociação, etc e tal. Eu sei porque eu tenho um monte aqui. É complicado, né? Então, você traz mais segurança para o seu negócio trabalhando com mais de uma corretora. Segundo, você tem maior poder de barganha, maior poder de negociação com as corretoras. É aquele exemplo que a gente deu lá da sua esposa. Antigamente, eu dava o exemplo de você ir na festa da Poli. Qual a chance de você pegar uma mulher na festa da Poli? Você foi muito gato, né? Eu lembro que até você brincou. Eu sou bonitão, eu consegui. Eu já falei que eu não, né? Agora, se você for uma festa de comunicação, talvez, né? De propaganda e marketing, de pedagogia, a coisa fica mais fácil, né? Então, quando você trabalha com mais de uma corretora, minha mulher fica brava quando eu dou esse exemplo, fala que absurdo, você é mais... Espero que ela não veja esse vídeo, mas ela vai ter tudo. Maior poder de negociação junto às corretoras. Quando você trabalha com mais de uma corretora, você tem o maior poder de negociação. Ela vai te tratar melhor, ela vai saber. Outro dia, me ligou uma corretora aqui, falou, poxa, Alfredo, por que você não faz tanto CDB com a gente, né? Eu falei, olha, eu não faço CDB com vocês por dois motivos. Primeiro, que a taxa de vocês é pior e, segundo, que o repasse que você me faz é bem menor do que das outras corretoras. Simples assim. Melhora a taxa de cliente final aí e não, é o mesmo repasse que eu faço com vocês. Matou ele. Se eu trabalhar só com essa corretora, eu ia ter que falar o quê para o cara? Não. Não tem opção, né? Terceiro, você tem uma platilheira de produtos maior. Você vai ter mais produtos, mais serviços. Tem corretora que trabalha com o Plata Família Internacional, tem corretora que é boa na parte institucional, tem corretora que tem relatórios muito bons, tem todo tipo de corretora, tem corretora de desconto, né? Então, você tem todo tipo de corretora. Então, quando você trabalha com mais de uma corretora, o seu portfólio de produtos cresce. Tem corretora que permite que o assessor de investimentos ajude o cliente na parte de M&A, que tem área de estruturação de M&A, área de estruturação de operação, de emissão e tudo mais. Então, cada corretora tem o seu lado bom e, obviamente, o seu lado ruim. E quando você trabalha com mais de uma corretora, você vai ter uma prateleira maior de produtos. Quarto, apesar da regra besta de ter que ter lá as logos do tamanho, igualzinho, até, se você me permitir aqui, apesar de ter essa regra de você obrigatoriamente, deixa eu até parar aqui, mostrar outra tela aqui, que eu deixei pronto aqui para te mostrar, Tiago, compartilhar aqui. Aqui, DNA Invest. Esse aqui é o meu site, não sei se está dando para ver aqui da DNA Invest. As logos são do mesmo tamanho do meu logo aqui. É obrigatório ter isso. Mas tem que ter todas, uma do lado dela. Você desenvolve a sua marca. Trabalhando com mais de uma corretora, Tiago, você acaba desenvolvendo a sua marca. Porque quando você trabalha com uma corretora só, você, como eu, quando eu era empregado de uma corretora, eu era o Alfredo da corretora XPTO. Então, se você só trabalha com uma corretora, você vai ser o Zezinho da corretora XPTO. Se você trabalha num escritório de assessor de investimentos, se você trabalha num escritório de assessor de investimentos, que não é uniplataforma, que é multiplataforma, você vai ser, eu sou o Alfredo, da DNA Invest. Ponto final, né? E ponto final. Eu não sou o Alfredo do BTG, o Alfredo da XP, o Alfredo do SAF, o Alfredo da Oro, o Alfredo da Guide. Não, eu sou o Alfredo da DNA Invest. Eles sabem que a DNA Invest é um escritório, que a DNA Invest é um escritório de investimentos, que não é uma corretora, todo mundo sabe, lá no meu site tem as marcas do mesmo tamanho, tudo tem que ter as outras marcas juntos, mas você desenvolve a tua marca. Eu estou desenvolvendo a marca da DNA Invest. A DNA Invest está desvinculada da marca das outras corretoras. Óbvio que eles sabem que a DNA Invest distribui essas corretoras que eu trabalho, essas cinco corretoras que eu trabalho, mas eles sabem que a DNA Invest é um ente separado. Isso é bem legal. E, por fim, não menos importante, o fortalecimento do discurso de independência junto aos clientes. Você vai desenvolver aí a sua marca para o seu cliente, você vai mostrar para o seu cliente que, independente da corretora que ele tiver, você vai estar do lado dele. Quantas vezes, quando eu era empregado de corretora, eu era obrigado a dizer para o cliente ficar na corretora, dar mais uma chance para a corretora, que a corretora ia resolver aquele problema, que não ia se repetir, etc e tal. Hoje em dia, se o cliente reclama da corretora uma vez, duas, da segunda vez daquele reclamar, eu digo, cara, você não está feliz com essa corretora? Manda para a outra, cara. A gente tem outra aqui que a gente trabalha e ele entende que eu não tenho nada a ver com a corretora, isso é legal também, porque às vezes o cliente pode achar que o problema é você e não a corretora, que você que está de má vontade com a corretora, é que você que está de má vontade com ele, perdão. Na verdade, não, você quer resolver o problema do cliente, mas a corretora não está resolvendo. Aí você diz o cliente, cara, não está dando mais, você não aguenta mais essa corretora, eu não aguento mais, Alfredo. Então, cara, vamos mudar, vamos para a outra e o cara vai perceber que você está do lado dele. Engajado e do lado dele, né? Exatamente. Bom, a apresentação era essa, Tiago, está aí meu e-mail, meu e-mail da associação, está aí meu telefone particular, quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, pode mandar uma mensagem de texto que eu estou sempre à disposição para ajudar aí no que precisar, tá bom? Quer saber se você tem alguma dúvida, alguma outra coisa que faltou eu te falar. Não, acho que, aliás, eu tenho perguntas, não faltou nada de você falar, eu tenho perguntas com relação à mudança, né? Eu, Tiago, também sou assessor de investimentos, mas eu tenho uma certificação, embora eu não atue, e eu estou no mercado financeiro desde 2005, trabalho formando a turma, eu tenho olhado essa mudança com bons olhos, você, claro, falou aí de muita coisa boa, eu quero saber o seguinte, você falou de muita coisa boa, qual é a sua expectativa em relação ao crescimento desse mercado, e eu tenho uma teoria que eu queria colocar aqui para você, a minha teoria é que os bancões tradicionais, eles podem começar a querer entrar nesse jogo, porque assim, a minha teoria é essa seguinte, DNA Invest, DNA Invest pode distribuir produtos de qualquer instituição, então, ora, por que que eu Bradesco, por que que eu Itaú, não vou lá na DNA Invest, falou, Alfredo, da DNA Invest, cara, você tem cliente aí, atende meus clientes aí também, eu fico olhando para isso, você acha que isso é uma viagem, enfim, não sei, parece que você travou, não, você estava me ouvindo, não, eu estava notando aqui a pergunta, a expectativa em relação ao crescimento desse mercado, e a possibilidade de mais players, que hoje não trabalham com assessoria desse modelo, passar em Ate, Bom, crescimento eu acompanho aí o que diz o mercado, a expectativa é duplicar nos próximos três anos, eu acho que a gente tem hoje 13 mil assessores de investimento, e pode chegar facilmente a 40 mil assessores de investimento, com relação aos bancos entrarem no mercado de assessores de investimentos, eu acho que eles já entraram, o Bradesco tem a Ágora, que tem assessores de investimentos, o Santander tem o Tripoê, o Itaú comprou a XP, agora tem a, como é que é? É o Ion. O Ion, né? Então, eles já entraram, mas eles entraram, fora o Bradesco, a Ágora é uma corretora bem legal, que ela não tem esse problema de você, eles aceitam assessor de investimentos multiplataforma, então o Bradesco, acho que dos bancos aí, é o que está mais aberto a trabalhar com multiplataforma. Tanto o Santander, quanto o Itaú, que as opções que a gente tem de banco no Brasil são esses, né? Eles trabalham com assessor de investimentos, mas exclusivos. É isso, é. Que são assessores de investimentos exclusivos. Eu acho que vai da cabeça deles de entender que talvez eles não precisem dessa exclusividade, talvez a exclusividade esteja custando caro para eles, ou não, eles podem dizer. Eu posso ter exclusividade, né? Porque eu sou uma marca muito forte, mas, cara, quantos clientes que você tem aí na sua assessoria que tem conta da corrente no Bradesco, no Itaú, você poderia falar para esse cliente agora também e eu já estou indo por aqui. Ao invés de tomar o cliente do Itaú e trazer aqui para operar em uma corretora que eu trabalho, eu posso atender o cara no Itaú. E o Itaú, quando ele fizer a conta e entender que a venda através do... Aliás, o custo de vendas do Itaú deve ser bem mais caro do que o custo de vendas da corretora onde eu trabalhava. Olha o tamanho da estrutura do Itaú, né? Então, quando o Itaú começar a fazer conta e entender que ele vai abrir a mão de uma... Por que o assessor de investimentos vai ganhar para isso? Porque ele vai abrir mão de uma parte da margem de lucro dele, mas vai ter uma redução muito grande de custo operacional quando eu trabalho com assessor de investimentos, ele talvez comece a trabalhar com assessor de investimentos. Eu acho que essas plataformas digitais, eu acho que quem vai entrar no jogo agora, e a gente tem conversado com algumas, são essas plataformas digitais tipo o C6 Bank, Nubank... O C6 já tem assessoria, já, né? Tem, mas então, mas é deles. Não é a gente autônomo de investimento, não é assessor de investimento, a gente autônomo de gente mais. Não é assessor, mudou o nome da profissão também, agora é assessor de investimento. Não é assessor de investimentos, não é um escritório, é gente deles. Não sei qual é o regime de contratação, mas é gente deles. Porque esses caras, o que a gente está tentando conversar com esses caras é, pô, vamos trabalhar com... Por exemplo, uma que eu acho que pouca gente sabe que trabalha com assessor de investimentos, inclusive não é exclusivo, a Porto Seguro. A Porto Seguro Investimentos lançou um portal que se chama Conquista e trabalha com assessor de investimentos no exclusivo. No mesmo modelo do corretor de seguros. Do corretor de seguros, que para a corretora é um baita negócio. Que para a corretora é um baita negócio. Aliás, a Porto Seguro é fantástica. Eu acho que o nosso sonho de consumo é que as corretoras tenham atendimento ao assessor de investimentos igual a Porto Seguro dá para os seus corretores de seguro. É uma coisa fenomenal. a valorização do profissional corretor. É um case, porque o corretor de seguro é mais consolidado, é uma profissão que é consolidada há mais tempo e é um baita case que a gente olhar. Então, as seguradoras já estão acostumadas com isso. E agora, me parece que há uma certa convergência no papel do assessor com o do corretor. Porque, cara, o assessor agora vai poder distribuir seguro, previdência, tudo que hoje, em tese, é um papel só do corretor, né? Exatamente. Exatamente. Ele vai poder trabalhar com toda a gama de produtos. E isso é muito bom para quem? O cliente final. Ele vai poder falar com uma pessoa só. Alfredo, uma pergunta. Se você tivesse hoje 20 anos de idade escolhendo uma profissão, você entraria para trabalhar no mercado de assessoria de investimento? Sim ou não? E por quê? Cara, se eu tivesse 20 anos de idade escolhendo uma profissão, eu ia ser jogador de futebol. Eu amo jogar bola. Mas eu não pude. Eu fiz várias peneiras, cara, eu não passei nenhuma, cara. Assuma que você é tão ruim de futebol quanto a mim. Eu sou péssimo. É, cara, eu ia ser assessor de investimentos, eu acho muito legal. Mas, assim, é importante dizer isso, Tiago, eu acho que talvez o começo não é esse, cara. Agora, vou fazer uma resposta séria com você. Eu acho que o começo não deveria ser esse, cara. Eu acho que o assessor de investimento é uma profissão, deveria ser o, final da profissão e não o começo. Eu acho que você, eu gosto muito da, eu acho muito legal o que eu tive. Dar o exemplo meu. Eu comecei como empregado, operador de, auxiliar de pregão, depois operador de pregão, não existe mais pregão, mas aí fui para a mesa de operações de uma corretora, aprendi tudo dentro de uma mesa de operações de uma corretora, com gente ao meu lado, que podia me ensinar os meios anos. Hoje eu estava, eu dei parabéns para o doutor Alexandre Terino, que era diretor-presidente da corretora que eu trabalhava lá, da Fator Doria Terino, há muitos anos atrás. Falei, poxa, ele falou, pô, que bom que você já está, já tem mais de 70 anos, já ficou feliz que eu dei parabéns para o aniversário dele. Óbvio que eu tenho uma agenda aqui, dou parabéns para as pessoas que têm anotado aqui no Outlook, não é que eu lembrei dele, mas ele ficou feliz e falei, olha, tem três coisas que você me explicou, que você me disse lá atrás, que até hoje eu me lembro, que não tem almoço grátis, que quem acerta 60%, não acerta nada. Tem uma outra coisa que ele falou, que eu falei, que ele me falou que eu esqueci, que eu lembro que na hora eu anotei lá. Mas é muito bom você ter essa experiência, eu acho que eu começaria, eu acho que o melhor caminho mesmo é começar num banco, como funcionário de banco, entender o dia a dia, trabalhar no varejo, entender, aprender a atender cliente, porque quando você monta uma empresa de investimentos, você é empresário, é o seu negócio. O erro aqui é muito caro, o erro no banco você vai ser mandado embora, o erro aqui você perde o seu negócio. Tá, mas aí me deixa colocar você na parede. A partir de junho de 2023, eu posso ser funcionário CLT do escritório como assessor? Pode, pode ser. Aí sim, você pode começar como funcionário do escritório de assessoria de investimentos. É uma ótima forma. Eventualmente, você não vai começar como sócio do escritório, você vai começar como funcionário do escritório. Eu acho que é uma... O risco é muito menor, né? O risco é muito menor. Você vai ter uma formação dentro do escritório, você vai aprender com pessoas que já estão no mercado há muitos anos. É uma forma de começar. Você tem esse canal, mas agora, precisa ver se o escritório vai querer trabalhar com esse modelo CLT, quanto é que vai custar esse modelo para o escritório. Me fala como vai ser o modelo de contratação da DNA, hein? Então, cara, a gente está desenhando a várias mãos, né? Porque a gente trabalha com várias corretoras, a gente, como é atualmente, tá? A gente, nós somos o escritório com cinco sócios, né? Todos sócios de verdade, todos com um percentual relevante, né? Todos os sócios têm o seu pra-labore, todos os sócios têm a sua distribuição de lucros. Ou seja, é um negócio de verdade. É um negócio de verdade. agora, e a gente sempre teve muito medo desse modelo de Zé Cotinha e por isso que a gente nunca cresceu nesse modelo. Apesar disso, a gente tem parceria com cinco corretoras, né? Temos aí aproximadamente 3.500 clientes, que é um número razoável de clientes, e temos cerca de 800 milhões aí de PL, né? Que é um número bom para... Para a operação enxuta, né? Para uma operação pequena. Agora, aqui a gente está desenhando desenhando junto com as corretoras que a gente trabalha. O modelo de terceirização. Então, como é que vai ser esse modelo? Você, assessor de investimentos, isso pode mudar, a gente está desenhando... Mesmo porque muitas das coisas, nem a Ancor sabe a resposta, nem a CVM sabe a resposta, né? Como é que vai ser esse registro? Como é que vai fazer? Mas o modelo que a gente está desenhando é mais ou menos assim. Você, assessor de investimentos, pessoa física, monta a sua empresa unipessoal de assessor de investimentos, você pode ser assessor da sua esposa, como você quiser. E a nossa empresa, a DNA Invest, subcontrata você como nosso subcontratado, assessor de investimentos, prestador de serviço. Então, você vai ser um prestador de serviços da nossa empresa na parte comercial. Você vai captar clientes e ajudar os clientes a investir. É basicamente isso que a gente está desenhando. É esse modelo. Você não vai ter hora para chegar, você não vai ter hora para sair, você não vai ter método para bater. você vai ser dono do seu próprio negócio. Ele vai prestar serviço para a gente e vai poder distribuir todas as coberturas que a gente trabalha. É o que a gente está montando. É esse modelo que a gente está montando. Eu vejo gente que vai migrar para o modelo CLT. Muita gente está pensando em migrar para o modelo CLT. Esse modelo CLT não vai funcionar com a DNA Invest? Vai funcionar sim. A gente tem aqui três estagiários na DNA Invest. Na medida que eles forem se formando e não puderem mais fazer estágio, nós vamos contratá-los inicialmente como CLT. se eles se provarem como assessores de investimento, que atualmente são estagiários aqui, eles podem atender telefone, podem mandar demanda para a corretora, ajudar o cliente a entrar no site, fazer alguma coisa, mas não podem assessorar o cliente. Quando eles se tornarem assessores de investimento, eles vão se provar como CLT. E aí sim, eles podem se tornar sócios da empresa, comprando uma participação na empresa, às vezes com o próprio salário. a gente vai desenhar esse modelo para os estagiários, que é um outro modelo. Mas para quem já é assessor de investimentos e quiser vir trabalhar aqui na DNA Invest, o modelo vai ser de terceirização. Você vai montar a sua empresa de assessor de investimentos e a nossa empresa vai subcontratar a sua empresa com o aval da corretora. Isso que é importante dizer. A corretora precisa dar o aval. Isso é importante. O assessor de investimentos não vai poder trazer o cara e o cara sair vendendo a corretora, porque a marca está vendendo a corretora, sem o aval da corretora. Eu estou tendo que ter o aval da corretora até para pôr um sócio em um assessor de investimentos. Tem um amigo nosso de longa data que quer colocar dinheiro aqui na empresa, quer comprar uma participação na empresa, ele vai agregar valor aqui na empresa com o conhecimento que ele tem também. Não vai atuar como assessor de investimentos porque ele não é assessor de investimentos, ele vai cuidar mais da parte administrativa da empresa. Esse cara, para ele entrar como sócio da nossa empresa, a corretora precisa dar o aval. Mas não é um absurdo isso? Eu não sei se é um absurdo porque a corretora, eu represento a corretora. E o jeito que você vai representar a corretora. Eu estou representando a corretora. Se tiver alguma coisa que desabone o cara, vai aparecer lá no Jornal Nacional o sócio da empresa é o risco de imagem. Ah, eu não acho legal. A corretora disse que não. Tudo bem, então eu descredenci daquela corretora. Eu trabalho para dizer que sim, se eu achar que vale a pena. Mas eu mandei para as corretoras o nome do cara, o nome foi aprovado e assim que tiver a mudança ele vai entrar no contato social da empresa. Muito legal. Alfredo, o nosso papo está muito bom. Conta só para a galera que está nos vendo aqui, porque esse vídeo inclusive está sendo replicado no canal do Aís Livres, mas para quem está vendo aqui no canal do T2, como é que o pessoal te acha? Como que pode fazer parte da associação? Quanto custa? Vocês só aceitam assessores? Conta um pouco mais sobre isso para a galera te achar. Cara, buscando Aís Livres no Google, você vai achar um monte de coisa lá, tanto o site da associação, você vai achar o Instagram, você vai achar o LinkedIn, o Twitter, você vai achar todos os canais e lados, você pode mandar um direct no Instagram ou mandar uma mensagem no LinkedIn que a gente vai responder na hora e você vai poder, se você for assessor de investimentos, sem ser associado, nada, você vai poder participar dos grupos de WhatsApp. A gente tem lá mais de seis grupos de WhatsApp com mais de 1.800 assessores de investimentos do grupo, você vai poder participar de um. A pessoa fala, porque não faz uma, tem uma comunidade também, mas na comunidade só uma pessoa aí pode escrever e você não consegue ver um de outro. E também tem canal do Telegram, se quiser participar do Telegram, então você vai poder, esse network é muito interessante. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, pode ser uma dúvida besta, toca conhecimento, puxa, saiu o resultado de uma empresa, eu não tenho análise, alguém pode mandar análise, óbvio que você não pode poder usar essa análise se você não trabalhar com essa corretora para o seu cliente, mas você vai entender o que aconteceu, ou saiu um dado econômico, o cara não viu e no grupo a gente sempre solta. Então, essa interação entre os assessores de investimentos é muito boa, é muito proveitosa. Eu inclusive estou em um desses grupos e eu tirei uma foto aqui, acabei de mandar uma foto lá no grupo, inclusive. Ai, que legal, que legal. Então, essa interação é muito boa, às vezes dá uns quebra-pau, o grupo do WhatsApp também é bom para briga, também é legal, às vezes dá, mas é legal, é na treta que a gente evolui, eu tenho essa ideia, mas sem violência, né? Sem violência e vai evoluindo. Busca as lives lá que você vai achar nas redes sociais. Para se filiar, você tem aqui associação e patrocínio no nosso site, né? Vocês estão vendo aí o site do iZib, você pode se associar aqui, você tem, você vai pagar ou R$100 por ano ou R$10 por mês. Você pode pagar no PayPal, você pode pagar no Pix, você pode fazer um boleto, se você quiser também te manda um boleto e você pode aí se associar à associação. Com a associação você vai ter direito a participar dos grupos de WhatsApp, você não precisa ser associado para participar, você vai poder votar nas assembleias da associação, eleger lá a diretoria, eleger o conselho, você pode votar e ser eleito também. e você vai ter um auxílio jurídico, uma assessoria jurídica, não que a gente vai te dar um advogado grátis, mas a gente vai te dar um parecer, um advogado vai dizer putz, isso que estão fazendo com você está certo, isso que estão fazendo com você está errado. Você quer buscar seu direito? Só tem esses advogados que são nossos credenciados, que conhecem do assunto e se você for associado, você vai ter um desconto aí com esse advogado, mas você vai se acertar com o advogado. Você pode também, se você quiser, patrocinar a associação, se você for uma empresa e quiser patrocinar a associação, você vai ter lá o logo no nosso site, até dois anos patrocinadores, você vai ter o logo do nosso site, você vai ter direito a um e-mail marketing ou uma live com a gente por semestre, você vai ter direito a participar de todos os grupos de WhatsApp e lá você vai poder divulgar os seus produtos junto aos assessores de investimento. Quem pode se associar, você perguntou também, cara, qualquer um pode se associar à associação às lives, é só ter esse espírito de liberdade, obviamente tem mais profissional no mercado financeiro, mas se você for consultor, se você for de qualquer área e quiser se associar à associação às lives, é uma associação de profissionais do mercado financeiro, óbvio que o nosso foco são os assessores de investimento, mas você pode se associar e pagar R$10 por mês e se associa ao as lives. Beleza? Sensacional, muito, muito bom. Alfredo, cara, obrigado pelo seu tempo, espero que a gente tenha contribuído com a galera que está nos vendo aqui, para você que está nos assistindo, deixa aqui um comentário, deixa a gente saber a sua percepção a respeito disso e vai lá no site, no Instagram do Ais Livres, no canal do Ais Livres, segue a associação. Alfredo, a gente precisa voltar aqui para falar sobre o PEC, tá? Vamos deixar isso já combinado. Beleza, sobre a PEC Educacional, os cursos que a gente está fazendo na sua plataforma, show de bola, cara, você tem ajudado muito o Ais Livres, o seu trabalho é fortário. A gente deu uma repaginada, ficou bem melhor agora. Em breve a gente vai postar aqui no nosso canal do YouTube para você que é assessor ou assessora de investimentos que vai gostar. Meu irmão, muito obrigado pelo tempo, você que nos assiste, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau! Saúde e paz, tchau, tchau!